Esse gap, infelizmente não conseguimos, também a gente tem que ter esse reconhecimento da equipe do Valmeiras, trabalho que já fazem há anos, não que é fácil jogar aqui, eu acho que tivemos oportunidade de ganhar o jogo também, foi um jogo aberto, com as duas equipes, e agora é da continuidade que ainda nada está definido. Como foi aquela confusão ali no fim do jogo e não havia estava longe também? É um jogo de muito duelo, a gente tem que duelar o tempo todo e a gente fez isso no primeiro tempo, ganhamos dividida, ganhamos a bola e agora é continuar trabalhando firme para manter o resultado e se der a fazer mais. Olha, não é mais difícil, mas a cada momento o campeonato, ou melhor, os campeonatos, eles vão afunilando, vão buscando uma complexidade um pouco maior e nós temos que ter consciência que cada partida tem que ter uma tensão grande, até porque você não pode pensar apenas no jogo seguinte, você tem que pensar numa sequência de jogos, e sendo assim, você tentando preparar a melhor equipe possível.